A castração de animais é um dos meios de combate ao abandono e o Distrito Federal aumentou o índice neste ano. Todos os anos são cadastradas ONGs e tutores no Programa de Castração de Cães e Gatos do Instituto Brasília Ambiental, que bateu recorde no primeiro trimestre de 2021, com 3.481 animais atendidos. O número representa um aumento de mais de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, em que foram atendidos 1.068 animais, além de já ter passado o total do ano passado de 3.478 castrações. Os procedimentos são gratuitos e realizados em clínica contratada no Gama e na unidade móvel, o Castra Móvel.